Inaugurou um restaurante bacana numa oficina de Porsche e eu vou lá conhecer. Como eu não entendo nada de carro, eu resolvi convidar meu amigo Tião Oliveira, que é o editor do Jornal do Carro, o grande especialista do assunto. E olha só a surpresa. Fala, Tião. Tudo bem, Patrícia? Que carrão é esse? Pois é, a gente vai numa oficina de Porsche, num restaurante de Porsche. De Porsche, né? E esse é o modelo 911? Esse é o 911, exatamente. Que é o nome do restaurante? O nome do restaurante. Olha só. Tião, quanto custa um troço desse? Esse aqui é a versão GTS, o 911 Carreira GTS. Ele custa, está na tabela 687 mil reais. Tá fácil, gente. Facinho, né? E eu vou dirigir ele? Claro. Eba! Vamos lá. Você tinha me perguntado por que uma pessoa compra um carro que vai a 310 km por hora, se no Brasil, por exemplo, você só pode andar em geral 80, 90, em algumas estradas a 120, e tal, ao máximo, né? O que você compra, na verdade, é um sonho. Aham. Então, esse aqui é o prazer de dirigir. É o prazer de você poder acelerar um carro forte, de você sentir essa esportividade, sentir as respostas, né? Um carro muito à mão. Então, assim, quando você pisa no freio, ele freia automaticamente, ele não tem nenhum tipo de delay. Agora, eu vi isso quando eu fui ligar aqui. Você liga o negócio, você põe o pano acelerador, já tá. Esse carro, ele tem algumas funções aqui. Aí, no volante, você vê do lado direito aqui, tá vendo esse botãozinho aqui? Isso aqui, você muda os modos de direção. Então, assim, ele tem muita eletrônica embarcada. Então, o que acontece? Você pode, por exemplo, você pode deixar ele ainda mais esportivo. E significa o que ficar mais esportivo? Ele fica mais, a suspensão fica mais dura, o acelerador fica mais sensível, os freios ficam mais sensíveis, o carro fica mais firme na sua mão. Olha, Tião, já dei uma dirigidinha. Acho que o certo era a gente trocar de posição, porque você vai dirigir bem melhor que eu. E eu já dei uma testada. Que legal. Vamos, adorei. Vamos trocar? Tá bom. Quer encostar aqui? Vou, vou encostar aqui, ó. Ótimo. Tião, eu vou ter que fazer uma selfie, né? Claro. Não sou muito de selfie, mas essa aqui vai ter que fazer, né? Fazer isso. Vamos lá. Jovem e magro, por favor. Tem outra coisa interessante também no 911, que é o seguinte. Esse carro, o desenho dele praticamente não mudou. Desde que foi lançado o 356 lá em 1950. Ah, é? Se você olhar um Porsche dos anos 60, por exemplo, e esse aqui, você vai ver que o desenho é muito parecido. Tem umas linhas que são muito próprias, assim. E esse é um dos fatores também que fizeram com que o 911 se tornasse um ícone. E ao mesmo tempo ele tem modernidades, né? Você vê, por exemplo, esse painel mesmo, onde você aciona o som e outras funções do carro. Touch screen. É, e lindão, assim, né? E ao mesmo tempo ele preserva algumas características clássicas, né? Que é o caso do relógio, por exemplo, que é analógico ali, no meio do painel lá em cima. É, que coisa, né? Agora, olha que interessante, falando de tecnologias e recursos eletrônicos. Você vê que no painel aqui, por exemplo, ele está marcando aqui. Isso aqui é a pressão dos pneus. Pressão dos pneus? Então ele está dizendo para você o seguinte, aqui, ó. E aqui nesse painel você vê que o pneu dianteiro esquerdo está com menos 0,1 libra. Então os quatro, né? Então tem que zerar aqui. Você vê ainda, falando de esportividade, né? Você vê que o principal instrumento que tem aqui no painel, o principal mostrador, não é o velocímetro. É o conta-giros. E o conta-giros é exatamente o quê, Tião? O conta-giros, o que ele mede o quê? Ele mede a quantidade de giros do motor, né? Isso é o conta-giros. Então, rotações por minuto do motor. Isso determina o quê? A potência, a velocidade, o quê que... Não, isso, por exemplo, você usa, por exemplo, na hora de trocar de marcha, para saber que nível de comportamento o motor está naquele momento. Então, por exemplo, isso aqui, basicamente, é coisa de carro de competição, né? Então, uns carros de competição, quer dizer, porque a velocidade, quando você está numa prova, numa corrida, a velocidade não importa. Na verdade, você tem que estar mais rápido do que o seu oponente, né? Então, o que importa é aqui, o conta-giros, para você saber a hora certa de trocar de marchas, se você não está forçando muito o motor. Então, assim, o conta-giros, ele serve, basicamente, para você, para ajudar você na hora de você trocar de marcha, para você tirar o melhor proveito do motor. Que coisa, incrível. Ali, do lado esquerdo é flit, aquele ali. Ah, ele mesmo, é. Vamos, né, Tião? Você está? Acho que tem uma mesa ali, vamos? Vamos lá. Ô, Tião, eu não conhecia, não vim aqui ainda, mas é o seguinte, é comida brasileira, autoral, a chefe trabalhou com o Alex Atala, trabalhou em uns outros restaurantes. A ideia, acho que parece que é uma coisa, comida gostosinha, assim, não é nada muito pretencioso. Parece que eles são bons de carne também, viu? Então, vim é um lugar certo, viu? Veio, né? Eu adoro carne. Eu vou querer essa salada de lula, frutos do mar. Flete, folhas orgânicas com frutos do mar. É, você divide comigo, né? Vamos nessa. E eu vou pedir esse polvo com trio de arrozes e embutidos. Maravilhoso, eu vou adorar você mesmo. E você, Tião? Olha, aqui tem 500 gramas de carne, um troço dessa altura, assim. Não interessa nem que carne, né? Sendo 500 gramas, já vai. Na verdade é o seguinte, olha, tem carne, tem farofa de pimenta de cheiro, e tem baia um de dois. Baia um de dois, né? Adoro os três. E a carne é do debete. Você adora os três? Adoro os três. Você conhece? Se fizer um prato pra mim. E a carne é do debete, que é super bacana. É isso aí, por favor. Obrigada. Deixa eu dar uma olhada na carta de vinho. Hoje a gente não vai beber, porque a gente está de poste. A gente não vai poder beber. Se você não quer acompanhar o teu almoço de vinho, eu dirijo na volta. É, você dirige? Então eu vou tomar uma taça de branco. Então pronto. Então eu vou tomar uma taça de branco. Se você... Eu acho que eu vou nesse chardonnay aqui. Com licença. Olha lá o polvo. Hum, perfumado. Ó, tchau, mandou bem, hein? No sentido. Então é o prime rio com baiano de dois, farofa. Não, é o polvo com lixo de arrozes. E essa salada que tem maçã. Salada orgânica com frutos do mar. Ótimo, obrigada. De nada, bom. Boa noite a dia. Aquela gulosa, já estou de olho no seu, assim, ó. Eu vou experimentar. Tá o ponto ótimo. Tá? Uhum. Vou pegar só um pedacinho dele. Obrigado. E eu vou roubar um pouquinho do seu baião, tá? Por favor. Eu estava de olho nele desde a hora do cardápio. Fiquei na dúvida. Hum. Nossa, esse baião está super delicado. O feijão é esse do baião, olha. É mini arroz e esse mini feijão. Hum, bonito, hein? Obrigado. Não, Paty, você, Lady's Force, por favor. Tá bom, vai. Batião, esse é um mousse de chocolate de cupuaçu, não é isso? É isso aí. Bom. Tião, o que você achou do restaurante de uma maneira geral? Eu gostei, viu, Paty? Quer dizer, além de ter a temática 911, Porsche, enfim. Mas eu gostei do restaurante. Eu gostei do ambiente, gostei da comida, gostei do atendimento, enfim. Estou gostando da sobremesa, que é uma coisa que você, né? Isso aqui para mim é raro, é raridade. Eu não costumo. Nunca come? Difícil. Dificilmente eu como sobremesa, mas eu sempre vou direto para o cafezinho, mas esse aqui está muito bom. E eu, do jeito que eu costumo avaliar restaurante, é saber assim, vou voltar ou não vou? Quer saber, você vai voltar? Porque para mim restaurante boa tem que você ter vontade de voltar, né? Vai voltar? Tá bom. Não só vou voltar, como eu vou trazer a Alineira, a minha mulher. É. Eu vou voltar para experimentar esse sanduíche de frango, um sanduíche de frango empanado ali com uma maionese, que eu fiquei louca na próxima. É isso aí. Agora vamos pegar o Porsche e vamos embora, né? Bora. E aí